Música Música Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. O professor Nanias Carvalho aqui com vocês, seria o seu professor, o seu anfitrião, nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos a ela o tema de nossa aula. Vamos lá, gente. Aula de número 31, Objeto de Conhecimento, a Grande Depressão, o Fascismo e o Nazismo. Detalhamento, os Anos Felizes, a Grande Depressão e o New Deal. A gente vai começar a conhecer, então, os anos 20, os loucos anos 20, um período de grande prosperidade econômica que ficou conhecido como os Anos Felizes, mas que vai culminar com a Grande Depressão, a Grande Crise do Liberalismo Econômico. Beleza, galera? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Vamos à nossa aula. Música Música Estamos aqui, então, numa sala de estar, de uma casa estadunidense, lá da década de 20, para falar um pouquinho sobre os loucos anos 20. Mas, para a gente entender esse período, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Como que era o mundo no final do século XIX e início do século XX? A gente já entendeu que lá, no final do século XIX, é melhor, na Primeira Revolução e Segunda Revolução Industrial, predominava o estilo econômico conhecido como Liberalismo Econômico. É interessante a gente ficar nesse ponto, porque todos os meandros dos anos 20 e também da própria crise econômica que vai surgir a partir daí, é uma crise do Liberalismo Econômico. O que era isso, professor? Era um sistema econômico, ali, do capitalismo, que pregava a inoperância, melhor, a inexistência do Estado em relação à economia. O Estado não deveria interferir na economia, ele deveria interferir nas questões políticas. Mas, nas questões econômicas, o que o próprio Adam Smith falava, o próprio mercado se autorregularia, ali na mão invisível do mercado, norteando a produção e até mesmo o consumo, porque não dizer o próprio estilo de vida. Após a Primeira Guerra Mundial, como você deve imaginar, os Estados Unidos se tornaram a maior potência do mundo, economicamente falando. E, nesse período, como os parques industriais da Europa estavam arrasados devido ao conflito, o mundo se voltou, então, para o que os americanos tinham a oferecer. Os americanos, então, se tornaram o que a gente pode descrever como o grande supermercado do mundo. vendia-se muito e, consequentemente, produzia-se muito. Durante a década de 20, então, surge o conceito de um estilo de vida americano baseado, sobretudo, no consumismo. Você consumir muito era sinônimo de felicidade. Os americanos queriam ter o eletrodoméstico da última geração. Eles queriam ter o automóvel, que era a febre do momento. Eles queriam andar alinhado, então, consumir virou sinônimo de felicidade. O estilo de vida americano era exportado para o mundo através da indústria cultural. Eu estou falando, sobretudo, do cinema, galera. O jeito de viver norte-americano era elencado como a maneira de ser feliz, a maneira que o liberalismo econômico transformou a sociedade estadunidense em uma sociedade de prosperidade. Beleza, gente? Então, eu vou me despedir aqui da nossa sala de estar falando, mais uma vez, que os anos 20 eram considerados os anos felizes, os anos de prosperidade ali do capitalismo estadunidense. Vamos ao texto, galera. Vamos lá. Os loucos anos 20. Vamos entender um pouquinho sobre essa década marcante ali, que foi a década de 1920 e as grandes transformações que essa década gerou tanto para o capitalismo como para a própria história de uma forma geral. Vamos lá, gente. Em virtude do rápido crescimento econômico americano após a guerra, a década de 20 foi um período de grande euforia econômica, o qual ficou conhecido como Randy Twins. Ou, traduzindo no inglês meio, meio, marrom do professor, marromeno, significa, em português, os loucos anos 20. Esse momento da história americana ficou marcada principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando ali o estilo de vida americano. Vamos lá, gente. Mais uma vez aqui vou frisar para vocês o avanço do consumo, prestem atenção, e a consolidação do estilo de vida americano. E qual é esse estilo de vida, professor? É o estilo de vida que pregava o consumismo. Consumir, galera, virou sinônimo de felicidade, gente. Quando você consome muito, obviamente, segundo, a produção aumenta e as indústrias também aumentam a lucratividade. Vamos pegar um pouquinho a lógica, professor. O senhor falou que lá no pós-Primeira Guerra Mundial, o Parque Industrial da Europa estava em frangalhos, né, gente? Até porque foi palco de uma guerra nunca antes vista. Só que, vocês devem imaginar, professor, eles não vão ficar sem parque industrial para sempre. À medida em que o tempo vai passando, a década vai passando, o parque industrial da Europa, os parques industriais da Europa vão se reorganizando, galera. E se vão se reorganizando, então, eles vão deixando cada vez mais depender dos produtos estadunidenses. Mas a produção, galera, ela não diminui. Então, vocês devem imaginar que em algum momento isso vai dar, vai dar um, vai dar um erro, né, professor? Vai dar alguma coisa, alguma crise vai surgir daí. Aconteceu exatamente isso. E os bancos, para estimular o consumismo, eles acabaram, então, dando empréstimos meio que sem critério algum para as pessoas, já que elas tinham pleno emprego, estavam pegando esse dinheiro para investir mais e mais na produção ou investir na própria Bolsa de Valores, galera, que naquele momento virou uma febre entre os americanos pegar o seu dinheiro e investir em ações da Bolsa de Valores, já que existia uma grande euforia econômica, era um jeito que os americanos viam fácil de ganhar dinheiro. Até porque eles sabiam que as empresas estavam crescendo, então, à medida que eles investiam na Bolsa de Valores, eles tinham ali a perspectiva de um lucro fácil, porque eles compravam as ações por um preço e deixavam elas aumentarem e vendiam por um preço ainda maior. Só que, na medida em que se produzia muito e não se consumia o que produzia, estava chegando ali uma crise de superprodução onde os estoques de mercadorias estavam ficando nas fábricas sem ter comprador, obviamente que os estoques estavam ficando em fábricas, pessoas perdiam o emprego e isso virou um ciclo vicioso até culminar na crise do liberalismo. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. A euforia dos anos 20, voltando aqui nessa questão. A agricultura se mecanizou, as fábricas aumentaram sua produção. As mercadorias chegavam às lojas com preços mais acensíveis ao consumidor. A ideia de que a prosperidade estava ao alcance de todos. Estimulada pela publicidade, os estadunidenses saíam às compras de ritmo frenético. Então, a gente está vendo que nesse momento existia uma grande euforia do consumismo, mas prestem atenção, tá, gente? Essa euforia está prestes a acabar. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa crise, galera. É uma crise de superprodução. Ou seja, se produzia muito ao ponto de não ter mercado consumidor. Prestem atenção. Na indústria e no próprio mercado existe o que a gente fala de lei da oferta e procura. Se tem muita demanda, galera, se produz muito e se vende muito consequentemente. Quando se produz muito e não tem demanda, o preço da mercadoria tende a cair. e o que aconteceu para os empresários manterem o seu lucro, eles acabaram deixando, aumentando a chamada taxa de juros. Então, com o preço ainda lá em cima, os consumidores vão deixando aos poucos de comprar. E isso ocasiona ainda mais mercadoria em estoque. Se o empresário não vende, ele não obtém lucro, ele é obrigado, então, a demitir o funcionário. E o funcionário demitido, sem emprego, obviamente, não vai ter condição de comprar e gera ali um ciclo vicioso. Galera, isso é uma crise de superprodução. Mais uma vez, eu produzo mais do que eu consigo vender, o meu produto vai ficar em estoque, eu não vou conseguir vender, logo, a minha fábrica vai falir, porque não vou ter lucro algum, vai ter desempregados e esses desempregados não vão ter condição de consumir e isso acaba virando um ciclo vicioso e foi exatamente o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o American Way of Life, que seria o estilo americano de viver. Voltando com o professor aqui, prestem atenção no inglês do professor que é muito polido. Vamos lá, gente. Para mim aqui, voltando para mim, American Way of Life. Repeat, professor, American Way of Life. O que significa isso, professor? O estilo de vida americano, o jeito que eles tinham para expressar a felicidade era justamente comprar. Gente, o estilo de vida americano, esse American Way of Life, ele não só estava no cotidiano, na maneira prática dos americanos, como também estava na propaganda gente. A propaganda estimulava a população a consumir, cada vez mais, consumir, eu sofri se eu comprar o eletrodoméstico novo, a geladeira que tinha sido criada naquele momento, o cinema também estimulava, o automóvel também era estimulado e isso gerou ali um ar de consumismo norte-americano, galera, estadunidense. O que acontecia se eu queria comprar e não tinha dinheiro? Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha crédito. Eu vou ao banco que está querendo também lucrar, ele vai me conceder a juros baixos o empréstimo, mas em determinado momento, quando eu não tiver mais emprego, eu vou deixar de pagar o banco. E não sou apenas eu, são milhares de pessoas fazendo a mesma coisa e isso vai culminar também com a falência dos bancos. Mas naquele momento, o americano também aprendeu a investir na Bolsa de valores que é nada mais do que eu comprar uma ação, um título de uma empresa, eu compro esse título e espero, obviamente, ela valorizar e quando ela valorizar, eu vendo essa ação e obtenho um lucro. Vamos imaginar, então, que lá na fundação de uma empresa famosa que eu resolva investir o meu dinheiro lá. Uma empresa famosa aí. Vamos imaginar uma empresa grande do ramo de tecnologias. eu vou esperar ela valorizar e chega o momento que ela vai valorizar tanto que minha ação vai valer uma fortuna. E esperava-se isso naquele momento. Os americanos começaram a investir nas grandes empresas, mas, como eu falei para vocês, essas empresas vão chegar a um ponto de que elas vão quebrar, elas vão falir e o seu dinheiro investido, a sua ação da Bolsa de Valores, não vai valer nada além de um papel. Galera, isso aconteceu, isso foi real. Os americanos que investiam o seu patrimônio na Bolsa de Valores, compravam ações de empresas, vão ver esse patrimônio desmoronar consideravelmente a ponto de valer centavos, porque, afinal de contas, eram empresas que faliam, não produziam mais nada, estavam quebradas. Logo, a Bolsa de Valores também vai quebrar. Vamos entender um pouco mais, vamos voltar ao texto, aliás, vamos entender um pouco mais sobre esse estilo de vida americano que vai culminar nessa crise. Vamos lá, galera. O American Way of Life, o estilo de vida americano, foi um modelo de comportamento surgido lá nos Estados Unidos. Este modo de viver passava pelo consumismo, a padronização social e a crença nos valores democráticos. Aqui eu trouxe para vocês, para a gente entender esse estilo de vida, um outdoor, que vem com uma mensagem, e também esse texto, o outdoor, traduzindo, significa o seguinte, o mais alto padrão de vida do mundo. Não há melhor estilo de vida do que o estilo americano, galera. Os americanos exportavam esse estilo de vida, mas algo vai dar errado, galera. E o que vai dar errado, professor? A gente vai começar a ver a partir de agora quando a Bolsa de Valores de Nova York vai quebrar, vai ser a crise do liberalismo econômico como a gente conhece. Vamos lá, galera. A queda da Bolsa de Valores de Nova York entre 1925 a 1929, o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York passou de 27 bilhões para 67 bilhões de dólares. Vamos ver que é mais que dobrou, tá, gente? Pode se dizer que quase ela triplicou de valor. Professor, o que ocasionou esse aumento? A euforia dos anos 20, tá, gente? A euforia do consumismo, de investir na Bolsa de Valores fez com que muitas ações valorizassem muito, mas logo essas ações vão simbolizar empresas que estão à beira da falência. Então, muito embora as ações estejam com preço lá em cima, o valor real dessa indústria estava lá embaixo. Vai chegar o momento em que essa empresa vai falir e muitas ações vão ser vendidas ao mesmo tempo por preço de banana e isso vai gerar a queda da Bolsa de Valores, o crack ou crash da Bolsa de Valores e muitas pessoas, galera, vão dormir ricas e acordar pobres. Essa queda, esse crash da Bolsa de Valores simbolizou ali o ápice dessa crise, o ponto máximo dessa crise. O que simbolizou justamente a crise de 29 foi justamente o crash da Bolsa de Valores. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galerinha. Em novembro de 1929, teve início a pior crise econômica da história dos Estados Unidos e do mundo capitalista até então, a Grande Depressão. Vou trazer para vocês aqui um organograma, aqui um mapa mental, que vai nos ajudar a compreender como é que se deu essa crise. E ele fala o seguinte, como é que foi possível passar da prosperidade para o colapso econômico em tão pouco tempo? Aqui eu trago para vocês a crise de 29. Nos Estados Unidos houve um rápido crescimento industrial, só que ao mesmo tempo, galera, existiu ali a recuperação da economia europeia e a substituição da importação, galera. Chegou um ponto em que na Europa não era mais necessário você comprar produtos industrializados dos Estados Unidos porque os parques industriais ali estavam aumentando. Nesse sentido, houve também ali a ideia do liberalismo econômico, ou seja, deixa fazer, deixa passar a ideia do livre mercado regulando a economia. Consumo mais superprodução. Significa que o subconsumo, eu estou consumindo pouco e eu estou produzindo muito. Logo, o valor da mercadoria vai lá para baixo e as empresas vão começar a falir. E também, na medida que ela vai falindo, houve ali o desemprego e a queda do investimento e a baixa do preço e também a queda dos lucros vai gerar ali a falência das indústrias e comércios. Tá, gente? Houve também a diminuição de crédito e também a queda das ações, o valor das ações e isso em decorrência da falência dos bancos. A gente está vendo que nada é por acaso. A crise de 29 foi uma reação em cadeia, tá, galera? Que culminou com uma grande crise de superprodução, a primeira e mais grave, é melhor, a mais grave crise do sistema liberalista, onde, mais uma vez, o Estado não deveria interferir na economia. Só que, galera, a solução para essa crise, ela foi, o remédio para a crise, ela foi justamente esse, tá, gente? O Estado começando a intervir no que ele chama de bem-estar social. O Estado investido na economia e garantido o pleno emprego. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Vamos adiante. No dia 24 de outubro de 1929, o preço das ações despencou porque não havia compradores, o que causou o crash da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá, gente? Esse dia 24 de outubro de 1929 é considerado o que a gente conhece como a Quinta-feira Negra, um dos dias onde teve o maior número de suicídios da história. Imagina só, você, acostumado com o estilo de vida consumista, né, gente? Do dia para a noite você vai sair de um grande magnata ali da Bolsa de Valores, um investidor, e vê o seu patrimônio todo ruído, você está na miséria. Muitos americanos não suportaram isso e acabaram por dar cabo de sua própria vida, tá bom, gente? Voltando no contexto. Vamos lá, galerinha. O impacto do crash para a economia estadunidense foi catastrófico. Mais de 25 mil bancos, 80 mil fábricas e 32 mil casas comerciais faliram. Cerca de aproximadamente 15 milhões de trabalhadores ficaram desempregados. Ou melhor, gente, vamos lá. Vamos verificar um pouquinho esses números, tá, gente? 5 mil bancos, 80 mil fábricas, 32 mil casas comerciais faliram que ocasionaram ali um grande desemprego. 15 milhões de trabalhadores ficaram desempregados. Obviamente, o Estado devia fazer alguma coisa para garantir ali a qualidade de vida. Naquele momento era comum, galera, nos Estados Unidos, filas e filas de trabalhadores que outrora estavam ali com seu estilo de vida opulento e consumista tendo que mendigar literalmente um prato de sopa. Existe uma cena bastante emblemática que vocês provavelmente vão ver em algum lugar que ilustra a crise de 29 que é uma fila de trabalhadores para tomar um sopa, né? Sopa que era distribuída nas ruas e atrás um outdoor enaltecendo o estilo de vida americano dizendo que não existe estilo de vida melhor do que o americano. é uma contradição que surge nesse momento. O estilo de vida consumista contrastando ali com a miséria total de pessoas tendo que submeter a completa falência, a completo abandono ali naquele momento. Vamos voltar com o texto. Vamos lá, galerinha. No campo, milhares de fazendas faliram e muitos agricultores, sem ter como pagar as dívidas, tiveram de abandonar suas terras. Vamos ver então os efeitos dessa crise não apenas nos Estados Unidos, mas também em todos os países que tinham ali como estilo o modelo econômico capitalista. Vamos lá, gente. Efeitos da crise de 29. Milhões de pessoas foram levadas à miséria. Surgiram diversas favelas com milhões de sem-tetos que também procuravam abrigo, os abrigos lotados do governo. O comércio mundial desestruturou-se, os preços mundiais dos produtos agrícolas desabaram. Por que, professor? Porque naquele momento existia ali o mercado em cadeia, não tão global como a gente conhece hoje, mas os bancos dependiam um do outro. Lembrando que os estadunidenses, além de ser um vendedor de produtos industrializados, ele também comprava produtos de outros países. Um exemplo, o próprio Brasil, que tinha como seu principal comprador do café, galera, os americanos. Como os americanos deixaram de comprar o café brasileiro, logo, vocês devem imaginar que aqui no Brasil foi o último golpe na chamada República Velha ligada à produção do café. Em 29, os Estados Unidos deixaram de comprar muitos produtos de muitos países e isso ocasionou também que essa crise deixasse de ser exclusividade dos americanos e passasse a ser uma crise em escala global, galera. Vários países foram atingidos diretamente, vários países que tinham como estilo econômico o capitalismo tiveram efeitos catastróficos na sua economia e a crise deixou de ser algo local, americano e passou a ser uma crise em escala global. Inclusive, a gente conhece crise de 29 como a primeira grande crise do liberalismo econômico em escala global. Vamos seguir com o texto. Vamos lá, galerinha. O Reino Unido, a Alemanha e outros países sofriam com a perda de empréstimos americanos e com o fim das trocas comerciais com os Estados Unidos. Tanto a Alemanha como o Reino Unido sofreram muito com a grande depressão americana porque os americanos eram o seu principal fiador. Fiava o quê, professor? Emprestava dinheiro justamente para a reconstrução da economia daqueles países. Tanto que a gente vai ver que o reflexo da crise de 29 na economia da Alemanha, por exemplo, gerou ali a abertura para a entrada de ideologias totalitárias que viam ali com o Estado forte e autoritário a única maneira de se recuperar a economia, tá, gente? Então foi nesse momento que regimes totalitários como o nazismo, por exemplo, ganham espaço na Alemanha em virtude de uma crise econômica que veio desde ali do final da Primeira Guerra Mundial e que culminou também, que agravou-se ainda mais com a queda da Bolsa de Valores e, consequentemente, com a crise de 29. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinho. Em 1933, Franklin Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos e propôs um plano conhecido como New Deal, tá, gente? O novo acordo que articulava as ações do governo com as da iniciativa privada, tendo, entre seus objetivos, elevar a renda do trabalhador. Nada mais foi do que o Estado ali, meio que como uma mãe que vê o estrago que seus filhos fizeram e diz, opa, o que vocês fizeram. Eu avisei vocês que ia dar errado, só que esse avisei vocês já vinha com a solução. O que seria essa solução? Garantir o pleno emprego e investir em infraestrutura que, obviamente, geraria emprego e alavancaria mais uma vez o consumo e também as grandes empresas. Só que o resultado não foi bem o esperado, tá, gente? Essa recuperação ela foi lenta, não foi uma recuperação automática como muitos colocam, tá, gente? O New Deal, o novo acordo, ele se baseava nos descritos de um economista britânico chamado John Keynes. Inclusive, essa prática de você injetar dinheiro na economia do estado do bem-estar social é conhecida como práticas keynesianas, tá, gente? E essas práticas do keynesianismo elas iriam de certa forma ajudar na recuperação econômica dos Estados Unidos. Trouxe pra vocês aqui um mapa mental que vai nos ajudar a compreender esse momento histórico dos Estados Unidos e como essa política do New Deal ajudou os americanos saírem dessa grande crise. Os investimentos estatais, galera, eles iam sobretudo nas obras, nas grandes obras, inclusive o Empire State, que é um grande edifício ali, um símbolo do poder norte-americano, ele foi construído nesse momento e foi um investimento público que gerou mais empregos. Houve também, galera, por parte dos investimentos do Estado, medidas sociais, subsídio de desemprego e também o salário mínimo, galera, essa medida contribuiu ali pra aumentar o poder de consumo naquele momento dos americanos que iam gerar de certa forma uma recuperação lenta da economia. Aumentou também o rendimento da família graças às medidas do governo e também aumentou a compra dos bens de consumo que consequentemente aumentou a produção industrial e que garantiu mais emprego fazendo com que os americanos de forma lenta e gradual fossem saindo cada vez mais dessa crise econômica que foi a principal ali do liberalismo econômico. Vamos adiante, galerinha. A economia do país foi reaquecida e a indústria voltou a produzir. Mais de 8 milhões de postos de trabalho foram criados e milhares de obras públicas, estradas, escolas e barragens foram concluídas, galera. Então a gente verifica que aos poucos esse liberalismo econômico que predominou ali nos Estados Unidos durante toda a década de 20 até posteriormente ele vai sendo substituído por um novo capitalismo por assim dizer. Só que dessa vez com o Estado como protagonista no chamado Estado do Bem-Estar Social a gente vai ver também que o liberalismo ele vai sendo deixado de lado só que não por muito tempo, tá gente? Década de 70 em diante surge o novo conceito um liberalismo reinventado que é um liberalismo um neoliberalismo que prega entre outras coisas ali a dominação econômica dos chamados países subdesenvolvidos. Beleza, galera? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente vai encerrando por aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto